Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vou mostrar pra vocês um pouco da história da cantora Ana Castella Ela que está estourada aí nas plataformas digitais com a música Pipoco Música essa aí que alcançou o primeiro lugar do Spotify Brasil A música Pipoco é uma mistura de sertanejo, música eletrônica e piseiro também E por isso eu resolvi trazer aqui pra vocês um pouco da história da cantora Pra vocês saberem aí como foi que ela se tornou aí esse fenômeno nacional Enfim, vamos ver um pouco aí da história de Ana Castella Sem sombras de dúvidas, se tem uma música que está fazendo grande sucesso na atualidade É a faixa Pipoco da cantora Ana Castella de J. Cris no Beat, Fiat Melody Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você calmar Debaixo do meu chapéu A música é essa que alcançou o primeiro lugar do Spotify Brasil recentemente E o que mais chama a atenção do público é sua musicalidade Uma mistura de piseiro, sertanejo e música eletrônica que deu super certo Ou seja, uma vertente do sertanejo chamado agronejo Porém, é inegável que Ana Castella deu uma vida fantástica à canção E está sendo considerada como uma das novas revelações da música nacional Mas qual a sua trajetória? Fique neste vídeo até o final que eu vou te falar tudo Primeiramente, o que é agronejo? Resumidamente, é uma nova vertente da música sertaneja Que traz a famosa identidade do agroboy e seu trabalho na indústria agropecuária Muitas vezes com canções que contam história de superação de vida e do trabalho pesado O agronejo também é conhecido como sertanejo bruto Na década passada já tivemos outros cantores que fizeram sucesso no movimento Como Antony Gabriel, Jadis e Jadis, Léo e Rafael Entre diversos outros no momento Temos outro grande exemplo como o artista Luan Pereira Ana Flávia Castella, popularmente conhecida como Ana Castella Nasceu na cidade de Sete Quedas, no interior do Rio Grande do Sul Cidade essa que faz fronteira com o Paraguai Com apenas 18 anos de idade A cantora já é um fenômeno nas redes sociais Porém, para quem pensa que ela começou a despontar agora com a música Pipoco Está muito enganado No ano de 2021, Ana Castella emplacou o hit Boiadeira nos aplicativos e dancinhas Conseguindo assim uma boa colocação nos streams Com a forte influência do agro em suas músicas A jovem em poucos tempos foi se tornando cada vez mais conhecida E viralizando principalmente no TikTok Só para vocês terem noção de seu sucesso No momento em seu perfil oficial no Instagram Ana Castella já consta com mais de 1 milhão e 500 mil seguidores E acumula mais de 100 milhões de visualizações Em seu canal oficial no Youtube Além de mais de 2 milhões de ouvintes mensais no Spotify Ou seja, Ana Castella é um verdadeiro sucesso E como eu citei anteriormente A cantora nasceu na cidade de Sete Quedas Porém foi criada no Paraguai com seu pai e avós na zona rural Ana Castella que é bastante conhecida como a Boiadeira Nome esse adquirido pelo fato dela ter lançado um single com esse título E também por levantar a bandeira do gado e da vida no campo Uma coisa é fato Ela faz juiz ao nome Pois ela passou toda sua infância morando na fazenda Onde desde criança começou a ter contato muito próximo com o gado Em entrevista a cantora faz questão de ressaltar Que sabe fazer várias coisas envolvendo cuidar de gado Mas que a maioria aprendeu com seu primo A música entrou em sua vida quando a mesma ainda era criança Pois sua mãe toca violão e canta E aos poucos ela foi pegando interesse pelo meio artístico Uma grande curiosidade é que Ana Castella tinha vergonha de cantar E isso explica quando ela fala que começou a cantar profissionalmente cerca de um ano e meio Tudo começou quando Rodolfo, um dos maiores compositores da música sertaneja E também seu atual empresário, lhe descobriu A história dele com sua família já vem de bastante tempo Devido que ele é amigo de infância de sua mãe Essa é uma história pra lá de interessante Que até parece aqueles contos de fadas Que já estava escrito o que iria acontecer Na pandemia, Ana Castella postou um vídeo em seu perfil no Twitter E viralizou repostado por inúmeras páginas sertanejas Foi então que Rodolfo entrou em contato com ela Porém, na ocasião, ele não sabia que ela era a filha de sua amiga de infância Após troca de mensagens, ele acabou lhe mandando uma música pra ela fazer um vídeo caseiro E após gravar e postar na internet, viralizou mais uma vez Aí surgiu o convite pra Ana Castella viajar pra Londrina e gravar a canção no estúdio Na época foi a faixa boiadeira Que consequentemente estourou E hoje já suma mais de 13 milhões de visualizações somente no clipe em seu canal oficial Curiosidade é que essa música seria pra Luan Pereira E alguns meses atrás, ela estava fazendo faculdade de odontologia E após o sucesso da música boiadeira, neon e pipoco A cantora trancou e hoje vive 100% focada na música E o restante vocês vêm acompanhando o que vem acontecendo E aí? Deixa aqui embaixo nos comentários Se você aí está ouvindo a música Pipoco de Ana Castella Pois é rapaziada, vocês acabaram de acompanhar um pouco da história de Ana Castella Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixe aqui embaixo nos comentários Se você acha que Ana Castella tem tudo aí pra se tornar Mais ainda do que ela já está fazendo sucesso Um fenômeno nacional Pois seu comentário é super importante Bom gente, muito obrigado por assistir até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço e até qualquer momento Tamo junto Um abraço e até aqui